olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coebbe aqui mais um vídeo com nossa amiga Raquel para nossas amigas e amigos que estava com saudade da nossa amiga Raquel aqui está ela aqui dizer bom dia bom dia boa tarde boa noite né muitas pessoas perguntando por você minha amiga Chico cadê a Raquel Chico que não aparece mais Chico tô bem graças a Deus né e graças a Deus e vamos entrar dizer que o nosso amigo lá já entrou e o outro amigo o outro nosso amigo lá já está aqui também né que é o esposo da Raquel e aqui estão assistindo que é mesmo aqui é aqui o canal Chico Coebbe a audiência lá em cima viu aqui é uma audiência lá lá em cima na casa da Raquel o vídeo do Chico Coebbe e aqui o nosso amigo lá e tudo bem aí beleza é nosso amigo lá e tá bom demais e você Raquel bora bora caçar o canto para falar de você também pode ser pode ser vamos sentar lá fora falar um pouco da nossa amiga Raquel que as nossas amigas tá com saudade tá com saudade ah não mas as nossas amigas também tá com saudade de você né E eu também seu Chico eu sinto falta de estar dizendo por lá e seu Chico apareceu aqui só para deixar saudade para nós mas a gente entende né seu Chico que a correria é muito grande uma hora aparece né entendemos é a gente entende olha ainda bem que vocês entendem ainda bem que as nossas amigas também entendem muitas pessoas perguntando por você mas eu sempre dizendo olha eu vou passar lá eu vou passar lá e aí nessa correria no nosso trabalho que a gente escolheu para fazer então tudo é no seu tempo esse tempo chuvoso né seu Chico que esse dia para cá a noite é churrando e amanhã é churrando muita chuva aqui para lavar roupa como é que tá a situação tá aí usar tudo cheio de roupa é esperando o pior é deixar sujo né seu Chico aí eu vou lá e quando escorre água eu boto para debaixo ali da do meu alpente ali na frente para frente do alpente é né exatamente dizer para para nossas amigas que a Raquel já me falou antes de gravar que tá trabalhando muito bem né bastante graças a Deus voltei graças a Deus agradeço todo dia que eu voltei a todo vapor é né é do dia na semana é bolo que é segunda e quarta eu faço bolo seu Chico o restante da semana todinha é pastel e tem dia que eu engato a semana todinha fazendo pastel da merenda na hora da merenda né as pessoas me encomendam do colégio ali você já as pessoas da vizinhança e quem sabe pode render no colégio porque o nono ano tá rendendo seu Chico o nono ano vende né só tem uma coisa que me prejudica assim seu Chico bastante aqui eu fico pedindo as pessoas para ficar postando as coisas para mim aí eu fico com regonha porque você tá sem celular eu não consegui um celular né seu Chico eu arrumei um tábute para me comprar minha prima Luiz que rende para mim por 300 reais mas só que eu já arrumei o dinheiro só que eu não queria mexer no dia das minhas vendas agora né se ficar juntar mais um pouquinho aí quando eu ver eu quero comprar um celular comprar um celular exatamente agora mostrar aqui uma novidade tem novidade vamos ver qual é a novidade olha só eita meu Deus olha só olha meus amigos a Raquel ela não não sabia nem que eu ia para cá hoje não não sabia não olha só olha só meus amigos aqui tem ao menos 200 de indins aí tem eu fiz só 102 102 ontem noite ontem a noite dizer que a geladeira é continuar amarrada né continua e os talão matando né mas você fez bastante de indim mulher fiz ontem noite eu disse assim só churrendo e faltando energia aí ontem o homem deu uns coca lá e foi buscar aí quando eu fui em 5 horas eu engatei encostando um pouco aí marro lá eu disse quer saber não vou ficar parada não não é uma coisa é outra aí eu tinha feito um anço mais de 50 pastelões eu achei que encomenda aí eu demorei um pouquinho aí eu peguei uma diarreia monstra eu e nós todinha aqui agora sim nessa região aqui foi várias pessoas foi aí eu disse não mas eu vou fazer que Deus é maior ele me dá força aí engatei eu nem sabia que você ia sair para cá hoje pois é eita que maravilha eu fico tão feliz com isso Raquel dizer que você tá trabalhando porque tipo assim a nossa amiga que assiste nossos vídeos todos os outros dias sabe como a gente torce muito que essas pessoas consigam uma renda no caso da Raquel a Raquel é uma pessoa muito trabalhadeira uma pessoa guerreira que sempre falar nossa amiga guerreira Raquel mas sempre tá acontecendo uma coisa a gente entende sempre ela tá doente sempre quando ela o marido adoece e é que nem você fala na vida tudo passa viu mas só com uma diarreiazinha a gente toma um remédio que é bom porque é uma reavirose da mosca seu Chico porque aqui é lugarzinho para ter mosca seu Chico o que a gente vai fazer tem que estar abandonando que é para a mosca não cair dentro que é mosca real e todo mundo aqui dessa nossa vizinhança todo mundo se adoece todo mundo se adoeceu né mas tirando desgraças a Deus eu achei que tá tão bom tudo uma maravilha né tá dando para mim comprando minhas coisas de comida que tá faltando né não tô mais comprando nada afiado então não tá comprando e como é que tá de alimentação tá tendo alimentação eu achei que eu tirei meu bolso de família no dia 20 no dia dia 22 eu comprei umas coisas né aí tá se acabando mas ainda tem um só não tenho muito ou não não mas não vou dizer que não tenho também não não vai dizer que também que não tem que tá tendo né exatamente isso é importante mas você sabia que as nossas amigas ouvir isso de você vão ficar muito feliz de saber que você tá controlando só dizer que você não tá você tá bebendo você tá tem tá tendo porque tipo assim a gente também não tá não tem dinheiro para estar estocando a alimentação mas tá tendo para ir comendo o arroz e o feijão o básico o básico né o básico é ruim quando não tem nada né café para dar de manhã para o menino ir para a escola não sei porque agora na escola tá tendo é café tá tendo a merenda nove horas e onze e meia onde sair tá tendo almoço pois menino então a alimentação tá tá tipo assim tá ela tá aumentando né em casa né porque estão deixando de comer né mas também quando chega uma fome logo a comida de mãe às vezes é mais gostosa do que as outras noutros lugares né é isso aí dizer a gente fica feliz de saber de ouvir isso da nossa amiga Raquel eu fico feliz sabia que eu fico feliz com isso então vem o que que você achou que eu passei um dia né você achou que sem fazer minhas coisas e eu tava me sentindo muito mal com isso porque muita gente fica procurando Raquel cadê o pastel cadê o bolo cadê o dindinho eu digo não no momento eu não tô podendo fazer cadê o dindinho mas que que ela quer 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 sentar barrilha aí se eu chegar agora eu vou ter a todos graças a Deus todo dia eu agradeço a Deus eita que maravilha bastante gente me procurando aí eu falei se eu tivesse o meu se eu sei lá né para mim tá divulgando estaria muito melhor seu chico porque muita antes muita gente de fora que eu tinha no WhatsApp né me ajudava também nas minhas vendas comprando aí para mim eu saio a Reis oferecendo pastel oferecendo aí a Reis eu só faço quando eu tenho encomenda que é para não fazer e instruir mas tem dia que não não extrai nada não exatamente dizer olha aqui eu já tive o prazer de comer pastéis aqui na casa da Raquel é muito bom viu se você tá nos assistindo aqui da região encomenda esse pastel que você vai também comprar o produto muito bom e vai também ajudar as pessoas estão me parabenizando direto seu chico que disse que agora depois que eu voltei a fazer minhas coisas parece que eu voltei mas assim com vontade de fazer né porque disse que os pastel estão ficando bastante gostoso e o bolo também tá vendo bolo enfeitado agora seu chico o pequenininho assim eu tô rendendo lá 25 reais e ninguém tá reclamando do preço não ninguém tá reclamando do preço porque tem gente que sabe que o material não são baratos seu chico são caro né aí entende mas tá bom tá uma maravilha chovendo e a casa tá gotejando só assim no capote só porque o capote não foi feito ainda né não foi botado o cimento o cimento olha só a nossa amiga que chegaram agora no canal olha essa casa aqui essa mansão da Raquel foi feita através desse simples vídeo viu que a gente não diz assim é através dos vídeos porque foi diversas pessoas e aí a gente só temos é que agradecer a cada um com isso mesmo a gente já vai fazer três anos três anos já pensou depois disso muitas pessoas no canal viu pessoas que talvez dá falta conhecer muito bastante que dá falta conhecer nossa amiga Raquel e se você não conhece os vídeos dela tem mais vídeo aí da nossa amiga e só vídeos bom é uma pessoa muito trabalhadeira uma pessoa esperta que nem eu falei para ela é uma pessoa guerreira mas às vezes enquanto tem uns altos e baixos e a gente que tá por aqui a gente tá sempre aconselhando a Raquel é prova disso a gente tá sempre aconselhando a gente tá sempre passando que a gente o conhecimento que a gente sabe né que a gente não vai dizer que sabe de tudo né mas eu sempre luto dizendo para Raquel Raquel vamos comprar alimento fazer os pastéis para poder comprar mais produto né e assim que tá indo e assim que a gente fica feliz eu fico muito feliz com isso né pois é isso aí a nossa amiga Raquel diz que a alimentação dela tá dando certo de comprar né isso é maravilha né isso é maravilha e se você soubesse que tem amiga nossa que mandou aumentar as suas compras em casa viu que bom agradece né eu vou mandar os meninos pegar ali que tem os dois lá ali para ir buscar viu e acompanha o vídeo meus amigos pois é isso aí meus amigos enquanto as pessoas foram ali buscar a compra nós estamos aqui montando aqui o cenário para receber a compra porque alimentação tem que ser não pode ser no chão tem que ser atrapado né aqui na região em toda região tem muita muita mosca né e essas moscas também elas não traz elas traz assim alguns problemas algum vírus né mas tá dando certo olha a nossa amiga do de São Paulo a nossa amiga de São Paulo esse chico aumenta lá as compras da nossa amiga Raquel viu que as nossas amigas com certeza ela fica lá se imaginando assim então como é que tá Raquel como é que tá outras outras pessoas né aí esse chico lá diz eu vou ajudar eu tô feliz tá feliz tá feliz tô muito muito mesmo ultimamente eu mando assim acho que eu mando a pessoa mais feliz do mundo mais feliz do mundo ó chegando as compras pode colocar aí vai colocando aqui que o cenário tá para receber aqui a compra viu o cenário tá para receber a compra para a nossa amiga Raquel vem de São Paulo já 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 fala o nome da nossa amiga já já eu só tenho que agradecer a nossa amiga né anônima se eu cheguei que me tirou do aperreio né eu tava muito aperreada ela me tirou do aperreio frango olha só frango ovos você vai colocando aí isso que eu tava eu tava muito aperreada eu achei que ela apareceu na boa hora assim como todas as pessoas que me ajudaram a aparecer no momento que eu mais precisava na minha vida né seu chico aham e agora já é fazer três anos que minha vida mudou e eu tô muito feliz vai ser três anos que a gente grava velho já eita parece que começou foi ontem parece que a gente começou gravar foi ontem ontem que a gente começou gravar eita que não que passa ligeiro né e para mim que já é uma eternidade uma eternidade tanta coisa boa né que maravilha que maravilha os meninos estão chegando com mais compra pode colocar a compra em cima das cadeiras compra que vem de são bastante alimento viu só para aumentar graças a Deus para aumentar a sua compra aí viu a nossa amiga com certeza na hora tá muito feliz assim que nem eu e diversas pessoas né fica feliz com as com a felicidade do próximo eu agradeço muito com essa pessoa né que me ajudou com ainda não sei que meu nome olha só tá chegando compra chegando compra que vem do jundiaí são paulo que é a nossa amiga anônima lá que lhe tirou do aperreio naquele dia viu muito obrigado nossa amiga anônima manda um abraço para você assim para todos os nossos amigos né sempre se lembram de mim se preocupam em saber como é que eu tô meus filhos lá e também eu fico muito feliz só tenho que agradecer que Deus possa atribuir muito mais na vida dela da família a nossa amiga anônima do jundiaí são paulo dizer muito obrigado que tá sempre nos ajudando e são pessoas que que nem gente fala pessoas usadas por Deus porque essas pessoas ela é na hora certa elas aparecem você entendeu a nossa amiga do jundiaí são paulo mandou para você mandou 500 reais de compra aqui está muito mais dizer que ela aqui tem um leite e o café o açúcar o óleo bastante óleo é uma compra aqui desse lado aqui provavelmente seja tudo de lanche viu tudo de lanche então ela disse acho que não não esqueça das crianças viu então é lanche para as crianças são bastante você pode até abrir um pouco abrir ela para você tirar para nossa amiga ver um pouco você quer pegar ajuda de uma faca né e a nossa amiga de são paulo aquele abraço nosso que maravilha a nossa amiga anônima de são paulo de jundiaí são paulo biscoito a gente abre essa cesta porque é para lanche porque ela disse ó chico não esqueça das crianças não esqueça das crianças e pode ir colocando para ali você vai colocando aí que tem espaço para colocar só mais ou menos a nossa amiga ver como é que como é que veio a situação dos lanches viu olha só eita que maravilha eu vou dizer que não tinha que eu tenho graças a Deus que eu tirei meu bolso de família paguei minha conta né no começo eu tiro agora isso aí eu faço uma compra e todo mês na hora que eu recebo meu dinheiro eu pago tudo certinho graças a Deus e ainda salvo um dinheirinho para mim ir comprando minhas misturas por aqui quando tiver acabado que maravilha essa é uma maravilha e trago também seu chico lá eu acho bom que eu trago embaixo do meu material tudo em que eu trabalho com bolo com bolo os pastéis e todo material para dirigir olha só meus amigos bastante lanche mais uma vez agradeço meu coração a você que aponte e sempre se lembrando de mim e a todos os nossos amigos né mandar um abraço para a dona fernanda também nossa amiga do canadá né aquele abraço minha amiga do nosso amigo seu paulo na austrália aquele abraço meu amigo ó meu amigo seu paulo eu falei olha se você tiver me assistindo mande a mensagem para mim porque a gente eu troquei de de telefone meu telefone deu um pânico lá não consegui abrir aí muitos números talvez ficou no no então muitos números ficou no telefone aí se o nosso amigo seu paulo e outros demais que eu não mandei mensagem esses dois dias é mandar mensagem para mim a gente agradece inclusive o nosso amigo seu paulo e porque com certeza o meu meu telefone ficou lá na na os números das pessoas ficaram por lá no na conta mas vai dar tudo certo dizer muito obrigado a nossa amiga noema de jande aí são paulo obrigado a cada um das nossas amigas e amigas que temos assistindo né sim sim dizer que assim quando eu consegui o celular eu entrei em contato com todos novamente que eu tenho os contatos de todos ali guardado guardado né eu guardei tudo no meu cartão de memória não sei quando né seu chico mas tudo é no tempo de deus a gente não pode se arrechar não exatamente às vezes as pessoas se arrechar às vezes não é muito bom né mas e mas é que ele sempre que eu falo é as coisas tudo é na hora certa então uma hora você não vai esperar não uma hora você não você vai conseguir um telefone e é isso aí isso é que é importante rei ovos frango frango bem grande viu bastante arroz arroz tá caro eita a nossas amigas que tá assistindo muito obrigado por você ter dado seu joinha aí muitas pessoas dando joinha nesse momento viu dizer aquelas pessoas que estão aqui porque gosta de torcer para o próximo viu gosta de torcer para o próximo assim que nem eu eu que nem eu sempre eu digo para fazer um trabalho desse que a gente se arrepia de felicidade de verdade mesmo a gente se arrepia de felicidade de verdade porque para fazer um trabalho desse a gente tem que gostar do próximo se a gente não não gostar de de ver a felicidade do próximo a gente não consegue fazer não tem que pensar só em si né não jamais jamais olha a gente vai pensar na vida dizer que a vida se estivesse acima de fula de tal meu Deus nunca que pense isso com ninguém entendeu que faça faça o seu caminho e peça a Deus que Deus abra as postos para você e isso para outras pessoas para outras pessoas é porque sempre eu peço isso eu sempre eu costumo falar isso olha peça a Deus que Deus realiza seus sonhos é assim que eu peço todo dia que Deus realiza meus sonhos e e de cada um que tá ao meu redor porque por onde a gente passar aqui proteja a gente também né se eu sou do jeito que o mundo anda eu não a gente só tem que pedir a Deus para Deus iluminar a gente guardar de tantas pessoas exatamente gente do coração ruim que tem as pessoas soubesse tivesse assim uma máquina para medir a minha felicidade no momento desse de trazer alimento para as pessoas eu fico tão feliz que que talvez eu fique assim talado assim talado de falar que eu fico feliz por isso entendeu de saber que eu tô fazendo parte disso entendeu de qualquer forma eu tô fazendo parte disso então eu fico muito feliz com isso meus amigos a gente vai encerrar esse vídeo dizer mais uma vez muito obrigado por você ter assistido nossos vídeos né e mais uma vez eu acho que eu agradeço mesmo nossa amiga do fundo do meu coração que ela sinta a minha felicidade através desse vídeo que eu fico muito agradecido e muito feliz e agradecer a todos nossos amigos também eu não posso citar se não só de uma época que foi muitos que me ajudaram mas eu tô muito feliz agora neste momento e tô andando muito feliz ultimamente também dizer que é muitas pessoas a gente só tem para para desejar para essas pessoas só saúde nós não temos outra forma de dizer que de pagar isso só que Deus pague que Deus dê saúde para essas pessoas retribui com saúde com pais na família dessas pessoas cada um deles para que eles possam ajudar também mais pessoas mais pessoas exatamente olha meus amigos a gente vai encerrar esse vídeo porque se a gente for falar aqui a gente vai falar aqui uma hora porque de agradecer essas pessoas a gente não cansa de agradecer não cansa de agradecer então a gente vai encerrar esse vídeo dizer obrigado por você ter se inscrevido no canal dizer obrigado por você ter compartilhado nossos vídeos né a gente é muito feliz que continue compartilhando a gente vai mandar um abraço para cada um de você que está nos assistindo quando eu falar só uma coisa que eu tô me lembrando desde o começo do vídeo quando você falou no bolsa escola bolsa família que você tá recebendo eu me lembrei muito do nosso amigo Marcos Prat que ele mandou o primeiro dinheiro para você tirar seu documento foi seu chico o nosso amigo não o seu Marcos Prat ele mandou ajuda para mim comprar o material dos meninos e o velho Burt que mandou uma grande ajuda de 723 reais para tirar meu documento foi foi eu pensei que tinha sido nosso amigo mas o seu Marcos Prat mandou no mesmo dia também 200 reais para comprar de material escolar foi né e ultimamente também seu chico tenha gastado com material escolar que os professores tem pediram para esses meninos e é uniforme e é tênis e é tanta coisa mas tá dando tudo certo e vai continuar dando certo e vai continuar dando certo meus amigos muito obrigado obrigado por você estar aqui junto com a gente e breve mais vídeo tchau a todos tchau 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 tchau